Na nossa entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro conversa com Patrícia Nascimento e vai falar sobre o que fazer para sair de uma situação de endividamento e como cortar os gastos desnecessários. Quais são as principais causas desse endividamento que atinge muitas camadas da sociedade? As principais causas, elas são muitas, mas as principais que a gente vê que se destacam, elas são, na verdade, consequência de dois problemas. O primeiro é, o brasileiro passou a ter crédito e dinheiro no bolso, mas ainda o crédito. A renda aumentou, houve uma distribuição de renda maior pela população e o crédito ficou extremamente facilitado. Então, isso daí, para quem não estava acostumado a ter crédito, não estava acostumado a comprar, foi um impacto grande. Então, a pessoa não tinha o controle. E por que não tinha o controle? Porque nós não temos o hábito no Brasil de ter educação financeira, seja nas famílias, nas escolas, nas entidades. Então, pessoas que não estavam acostumadas a ter dinheiro e ter crédito, que não estavam acostumadas a administrar dinheiro e pensar as suas finanças pessoais, passaram a ter o poder de comprar aquilo que há décadas precisavam. A gente tem que ver que o grande crescimento da população brasileira foi na classe C. Hoje, a classe C é maior que a A e a B juntas. Se botar a C também, ela continua sendo maior, a classe C. O que é que acontece nisso? São pessoas que queriam geladeiras, queriam fogão, televisão, bens que todo mundo quer ter na sua casa e que eles não tinham. Com crédito fácil, isso foram comprando e sem limites, né? Porque aí também não tinham o hábito de saber como administrar. Isso virou uma bola de neve. Tanto que, desde 2000 para cá, eu acho que o primeiro janeiro de 2000 para cá, foi agora, em 2014, que teve queda no índice de inadimplência. Mesmo assim, janeiro foi maior que dezembro. Então, a gente tem, na média, nos últimos de 2012 para cá, inadimplência vem caindo um pouco, mas ainda muito elevadas. E se contarmos que desde 2000 ela vem numa rota ascendente, é um problema grave. Certo. A você aí de casa, o nosso tema de hoje é como evitar os gastos excessivos e sair do endividamento. Se você quiser participar, você pode ligar para o 4006-9211. Agora, Pedro, existem alguns fatores, como, por exemplo, você citou a questão do cartão de crédito, compras acima do orçamento, acima do que se pode pagar. E também tem coisas como comprar para outras pessoas, para terceiros. Como é que as pessoas devem analisar cada um desses aspectos separadamente? O cartão de crédito, você deve fugir dessa dívida de qualquer jeito. O cartão de crédito e cheque especial não deva. O cartão de crédito é meio de, eu já disse outra vez aqui, é meio de pagamento. Ele não é dinheiro, ele não é uma parte do seu salário. Ele é meio de pagamento. Então, em primeiro lugar, não dever cartão de crédito nem cheque especial. Muita gente, como você falou, a gente vê que elas reclamam e dizem, poxa, eu estou devendo, mas a dívida não é minha. Eu emprestei meu cartão, eu emprestei meu cheque, eu emprestei meu nome para abrir um crédito. A dívida é sua. Porque quem vendeu, vendeu confiando no seu cartão de crédito, no seu cheque, no seu crédito. Então, a dívida é sua. E o que é que acontece? A pessoa não tem como pagar, isso vira uma bola de neve. Quem, efetivamente, ficou com o bem, ou não pagou porque não quis, já não tinha intenção, ou teve problemas. Então, não tem jeito. O que é que acontece? As pessoas, um dos fatores que agravam muito as dívidas é que as pessoas começam a criar uma repulsa pela dívida. Imagina aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, por exemplo, como telefonista. O telefone toca o dia inteiro. Chega em casa, toca o telefone, chega e ela se arrepia. Isso é comum com muitas coisas. O motorista, com relação ao trânsito, quem deve, foge. Quando fala da dívida, essa pessoa não quer nem ouvir. O que é que acontece? A dívida não vai sumir. Então, você tem... O primeiro passo para definir como eu resolvo minha vida é assumir. Eu estou devendo, não interessa se foi porque eu comprei algo para mim ou para terceiros, eu estou devendo. E eu vou buscar quem é dono desse dinheiro. Eu vou buscar o meu credor e vou negociar alguma situação para que eu pague de alguma forma. Porque se eu quero pagar, ele quer receber. Agora, Pedro, como é que eu devo medir até quanto eu posso gastar? Olha, é uma coisa que é muito básica, mas as pessoas acabam não entendendo. É nunca gastar mais. E gastar, que eu digo aí, já incluo no seu orçamento, até uma previsão, uma reserva financeira. Você não pode ultrapassar o que você tem de renda. Você deveria, todo mundo deveria guardar entre 20% a 30%, seja para uma emergência, quer dizer, perder o emprego, problema de saúde, seja para aposentadoria, pelo menos aí 20%, 30%. O resto é o que você pode gastar. Então, é que tudo o que você deve para entender quem é o credor, qual é a origem daquela dívida e qual é a taxa de juros. Isso é muito importante. Porque, às vezes, você não tem dinheiro para saudar tudo. Nem vai conseguir, mesmo parcelando, não vai conseguir honrar todos os compromissos. Então, não tem jeito. Você tem que entender aquela dívida e priorizar. Por exemplo, água, luz, plano de saúde, são prioritários. Não dá para você ficar sem plano de saúde, não pagar a conta de energia da sua casa, porque vão cortar. Então, isso é prioridade. Mesmo assim, alguns você consegue parcelar e renegociar. Mas vamos dizer que, normalmente, são valores menores que você consiga pagar de uma vez só. Depois, do outro lado, você vai colocar o quê? As outras dívidas. E aí vem cartão de loja, crediário, cheque especial, compras que você fez, dinheiro que está devendo, às vezes, para um parente. O parente, infelizmente, nessa hora, acaba tendo que esperar um pouco mais para receber. Então, você vai ver a taxa de juros. Com toda a certeza, cartão de crédito, cheque especial, são as mais altas. Então, essas são as prioritárias. Você tem que resolver esse problema. Muitas vezes, apenas parcelando, renegociando, pegando desconto, dividindo aí 20, 24 meses, você consegue pagar com a sua renda mensal. Outras vezes, não. Mesmo assim, fica alta. Então, o que é o que você pode fazer? Negociar um desconto maior, pegar um dinheiro numa taxa mais baixa, crédito especial, por exemplo, num banco. O problema é que se você já estiver em Serasa, SPC, com restritivos de crédito, você não vai conseguir pegar empréstimo no banco. Mas se ainda não tiver, é por isso que é importante a gente se antecipar. Você consegue, no seu banco, ter uma linha de crédito parcelada em 24, 36 meses, quita seus débitos à vista, que com isso você já consegue um desconto maior, você consegue negociar um desconto e vai ficar pagando isso daí. Agora, temos que atentar que a taxa de juros, a taxa básica de juros está aumentando. Quando ela aumenta, todas as taxas aumentam junto. O que é que acontece? Assim como você tem que ter cuidado para resolver logo, por exemplo, o cheque especial e o cartão de crédito, porque a cada mês a taxa vai ficando maior, não só é a maior do mercado, como aumenta a cada mês, mas você tem que considerar o seguinte, se a taxa de juros cobrada não for muito alta em um parcelamento de um crediário, por exemplo, talvez você já pegue hoje uma dívida, uma taxa maior. Por quê? Porque está aumentando mensalmente. Então, você tem que analisar o cenário. A Maria Ruth, aqui de Belém mesmo, ela pergunta, eu posso fazer um empréstimo para pagar outro empréstimo? Pode. Se você, vamos imaginar, você deve no cartão de crédito, como a gente estava falando agora. A dívida, em um mês no cartão de crédito, você paga às vezes mais do que um limite, um crédito pessoal, que é o CDC, que a gente chama num banco, o equivalente a 4, 5 meses. Então, vale a pena. Então, você está, uma dívida que vira uma bola de neve no cartão de crédito, porque se você não paga de uma vez, o que é que acontece? Você paga o mínimo e aquilo vai embolando, ou o cartão lhe oferece um parcelamento, mas com uma taxa de juros que não é nem um pouco, camarada. Então, vale a pena você pegar um novo empréstimo, calcular não só a taxa de juros, mas o custo efetivo total. O que é o custo efetivo total? É tudo que você vai pagar por aquele dinheiro, que inclui taxa de juros, IOF e taxas que o banco pode cobrar. Mas, geralmente, vale a pena. Principalmente se a dívida for no cheque especial ou no cartão de crédito. Certo. A gente tem outra pergunta, Pedro, para a gente responder rapidinho. A Roberta de Marituba, ela pergunta, por que as taxas de juros dos cartões não são fixas? Ela diz que a cada mês a taxa que vem no demonstrativo é diferente. É porque isso é, o cartão de crédito, o cheque especial, isso é como esse produto financeiro foi criado. Ele é para emergências. Então, por ser emergencial, ele não é feito para você passar 3, 4, 5 meses, um ano sem pagar. É a modalidade dele. Então, isso é definido até pelo Banco Central. É a característica dele. A gente acha que é muito alto, mas no mundo inteiro a taxa do cartão de crédito funciona dessa forma. Não tão altas quanto no Brasil. Mas é assim que elas funcionam. No Pará, o abuso contra animais de estimação corresponde a 70% das denúncias à Divisão Especializada de Meio Ambiente da Polícia Civil. Um projeto de lei que endurece as penas a maus tratos de animais, aguarda a tramitação no Senado. A Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação estima que a população de cães e gatos brasileira cresce 5% ao ano. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, há no Brasil mais de 52 milhões de cães. E casos de abuso contra animais domésticos ainda são encarados de forma natural por boa parte da população. Atualmente, a pena prevista na Lei 9.605 de 1998, referente a crimes ambientais, é multa e detenção de 3 meses a 1 ano, normalmente convertida em doações de cestas básicas. O projeto de lei determina a pena de 5 a 8 anos de reclusão a quem matar cães ou gatos, com agravante caso haja crueldade, elevando a punição de 6 a 10 anos de prisão. No caso de abandono de animais de estimação, a pena será de detenção de 3 a 5 anos. O uso de corrente, corda ou aparato similar para manter os animais presos em propriedade particular, rende detenção de 1 a 3 anos. Pena em dobro se o crime for cometido por duas ou mais pessoas, ou pelo proprietário do animal, é outra novidade do projeto de lei. O cartaz de 2015 da festa de Nossa Senhora da Conceição, em Santarém, no oeste do Pará, será escolhido por meio de votação. O concurso terá três opções de escolha e é organizado pela diocese do município. A votação inicia hoje e segue até domingo em locais específicos da cidade, por meio de urnas itinerantes. Podem participar crianças, jovens, adultos e idosos. E para votar, basta informar. Nome completo. As três propostas de cartaz foram apresentadas hoje em uma coletiva de imprensa em Santarém. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, o dia deverá ser parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima chega a 33. Em São Luís, no estado do Maranhão, o dia será de muito sol com pancadas de chuva em áreas isoladas. O termômetro registra a mínima de 24 graus e a máxima de 32. No município de Curuçá, a previsão é que o tempo fique aberto durante todo o dia. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima chega a 31. E agora nós vamos falar de educação superior. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de pós-graduação em estudos linguísticos e análise literária da Universidade do Estado do Pará, aqui em Belém. O curso possui cargo horário de 450 horas e começará em julho de 2015. As inscrições seguem até 30 de junho no bloco 3 do Centro de Ciências Sociais e Educação, localizado na Travessa de Jaumadutra, no bairro do Telégrafo, aqui mesmo em Belém. E você acompanha ainda nesta edição. O serviço de telefonia representa 20% das reclamações dos consumidores. Os cuidados com a saúde durante o mês de julho. E você acompanha ainda nesta edição.